CUCUBI Clique, inscreva-se Oh, eu preciso ajudar esses animais! Leão doente quebrou os seus dentes Sou veterinário, cuido de você Escove os dentes, conserta os quebrados Descanse, leão, logo irá melhorar Pinguim doente, vocês dá de paz Sou veterinário, cuido de você Tome o remédio, coloque cobertor Descanse, pinguim, logo irá melhorar Cachorro doente, porque está coçando Sou veterinário, cuido de você Tome um banho, aplique o remédio Descanse, cachorro logo irá melhorar Não se preocupe, eu cuido de você Oh, me ajude O Bebê Panda está jurando Equipe de resgate animal, vamos! Timmy, resgate animal Nós salvamos animais Bebê Panda está perdido Vamos ao resgate Encontrei a mamãe panda Plante muitas e muitas árvores Então construa uma casa Muito obrigado Oh, me ajude O Tubarão está em perigo Timmy, resgate animal Nós salvamos animais Tubarão preso na rede Vamos ao resgate Retire ele da rede Aplique nele o remédio Jogue fora todo o lixo Muito obrigado Eu quero ir pra casa Quem está chorando? Timmy, resgate animal Nós salvamos animais Leão preso dentro da jaula Vamos ao resgate Pare as pessoas más Liberte leão na jaula Salte o leão na selva Muito obrigado! Nos chame com necessidade e ajuda Sou o Dr. T-Rex Crio combinações mágicas Quais brinquedos estranhos devo fazer hoje? Brócolis, sorvete Brócolis, sorvete Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Combinar Lasanha, milkshake Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Combinar Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Onde você está indo? Brócolis, milkshake Combinar Brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar Lasanha, sorvete Brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake 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 Sim, isso foi divertido! Crianças, é hora de dormir Pequeno Dino, pequeno Dino Bom sono, bom sono A lua já nasceu, te vejo em seus sonhos Bom sono, bom sono Pra onde você foi? Pequeno Dino, pequeno Dino Bom sono, bom sono A lua já nasceu, te vejo em seus sonhos Bom sono, bom sono Oh, pra onde você se escondeu? Pequeno Dino, pequeno Dino Bom sono, bom sono A lua já nasceu, te vejo em seus sonhos Bom sono, bom sono Pequeno Dino rosa, pequeno Dino amarelo Bom sono, bom sono Pequeno Dino verde, pequeno Dino azul Bom sono, bom sono Um, dois, três, quatro Todos estão dormindo Próximo paciente, por favor Diga, 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 onde está doendo? Barriga, minha barriga está doendo Não consigo cagar Auí, auí Não se preocupe, vou te ajudar Próximo paciente, por favor Diga, diga, onde está doendo? Cabeça, minha cabeça está doendo Estou com febre Auí, auí Não se preocupe, vou te ajudar Próximo paciente, por favor Diga, diga, onde está doendo? Perna, minha perna está doendo Eu caí Auí, auí Não se preocupe, vou te ajudar Sou um médico, médico Está doente, então venha a mim Se não vem Auí, auí Não se preocupe, vou te ajudar Doutor tiranossauro, reza Quando, quando estiver doente Me ajuda a melhorar Doutor! Obrigada por me ajudar Ha, 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 ha Ah, quem foi que peidou? Punda, mamãe faz tu, 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 tu Ela peida depois de comer Punda, mamãe é engraçado Punda, mamãe Vamos todos pedir juntos Peída é saudável Pode ser fedido, mas é legal Peida juntos O pum do papai faz pam, 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 pam Ela peida depois de comer O pum do papai é muito alto Pum do papai Vamos todos peidar juntos Peida é saudável Não segure o seu pum Peida juntos O pum do bebê faz pum, 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 pum Ela peida depois de comer O pum do bebê é bonitinho O pum do bebê Vamos todos peidar juntos Peidar é saudável Tenha modos quando peidar Peidar juntos Tenha modos quando peidar Peidar juntos Uau, sorvete de chocolate Vou comer tudo O T-Rex O T-Rex Adora doces Adora doces Nham, 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 nham Vamos comer alguns lanchinhos O T-Rex Tem dentes podres O T-Rex Tem dentes podres O T-Rex O T-Rex Os dentes doem Os dentes doem Escova, escova Vamos limpar os dentes O T-Rex Tem dentes saudáveis O T-Rex Tem dentes saudáveis Ho, 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 vou comer mais um pouco O T-Rex O T-Rex Tem dentes fortes Tem dentes fortes Mastiga, mastiga um osso duro O T-Rex Quebrou os dentes O T-Rex Quebrou os dentes O T-Rex O T-Rex Os dentes doem Os dentes doem Vai, 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 vai Para os dentes da O T-Rex Tem dentes saudáveis O T-Rex Tem dentes saudáveis Não quero mais comer! Ei, cachorrinho, vamos passear? Oh, onde você está? Cachorrinho, onde está? Cachorrinho, onde está? Cachorrinho, onde está? Onde você se escondeu? Achei você! Oh! Não, 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 não Por favor, não grite Não, 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 não Por favor, não morda tudo Não, 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 não Por favor, não faça xixi Não, 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 não Por favor, não toque no chão Oi, gatinha, vamos comer? Oh, onde você está? Gatinha, onde você está? Gatinha, onde você está? Gatinha, onde você está? Onde você se escondeu? Achei você! Oh! Não, 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 não Por favor, não grite Não, 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 não Por favor, não moeda tudo Não, 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 não Por favor, não pata xixi Não, 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 não Por favor, não toque no chão Com, 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 Com B Ah 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 Baixe e jogue Cocobi Jogos! Música